No capítulo anterior, Descobertas O Ramiro está se enganando com outra mulher Que marcam o presente Pelo menos tenha coragem de admitir O que foi que ouviu exatamente dessa doente? E mancham o futuro Está completamente louca! Mas é claro que eu tô louca, eu tô louca de ciúme, não entende? Amanhã, seis da tarde, segundo capítulo de O que você tá fazendo aqui? Meu pecado Música